Opa, e aí galera, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô bem? Mas eu ia perguntar, essa vez aqui mais um videozinho, mais um hackzinho Dessa vez aqui a gente vem com dentro desse mundo, Kirito, Naufumi, Subaru, VG Beats E produção do Sidney, Gonçalves Parece quente, hein? Ah, eu que sou fã de CK, tenho mais de 30 CKs vistas, né, velho? Então, conheço todos esses aí Então você tá me dizendo que sou um expert em CK, Gonçalves? Sou, cara, literalmente, mano Fãzassa de CK em número 1 Bom, os personagens são quentes O autor do rap é Kente, VG Beats O beatmaker é Kente, é o Sidney Então eu acho que vai vir muita coisa maneira daí pra frente Daí pra esse rap aqui, na real E esse rap aqui foi um pedido do nosso querido amigo inscrito Glauco Santos Vai estar aparecendo a fotinho dele aqui embaixo Então se você também quiser algum rap, algum react que a gente faça Deixa aqui nos comentários Que aí a gente tá com 3 vídeos todos os dias, né, Gonçalves? Então a gente tá sempre trazendo dois rapzinho Ou alguma coisa da cultura geek pop E sempre um vídeo de anime É mesmo, Gonçalves? Você quer aproveitar, Gonçalves, também? Você quer citar os AM que nós estamos trazendo aqui pro canal? Aproveita aí, faz a boa Ah, o pessoal já sabe É BNA Power of God Gleifinir Kaguya Sama Tommy Gain Kuroko no Basket Podemos esquecer também É Todos esses aqui estão no nosso Aqui, se você poder entrar aqui no canal Você vai ver que todos eles estão aqui Gravados A gente tá postando simultaneamente Ou seja, soltou o episódio Vem aí no canal que já tá aqui postado nosso react Não é mesmo, só isso É Então acho que sem mais delongas Você pode fazer aquela contagenzinha Peraí que eu vou ter que abrir uma janela pro gato Que ele tá batendo na porta É incrível O revoltinho aí, né Não, o gato ele vem, bate na janela Eu tenho que ir lá abrir a porta pra ele A janela pra ele O cara é folgado, né, Gonçalves? É É remete ao dono, né? Que isso, cara Por que você fala um bagulho desse pra cima de mim, velho? Bora lá, então Bora, bora Peraí Vamos ver se tá tudo aqui certinho Vai, pode contar Um, dois, três, quatro Opa, já tem no Spotify Eu gosto Eu tô maníaco do Spotify Vamos ver personagens Fodas, hein, velho Girito, Nofumi e Subara Nossa, Subara, eu não acho Você é rei de Subara, né? Eu fui jogado aqui Mas contra a minha vontade Não posso desistir Agi como um covarde A minha conexão Com esse poço profundo Preciso conquistar Todo esse novo mundo Cortes de espada No medo da raiva Minha proteção Já é capaz de atacar Vou reviver O que posso fazer Não vou mais me acontecer Pra ela salvar Tem de cara Não poderá me tocar Eu farei sua proteção Retorno do zero Antes do que eu quero Hoje vou espregar sua cara No chão No chão É sozinho Que euuden Foi mudado e fugir Era meta A terra de herói Onde o poder emana Eu não pedi pra ficar neste mundo Lenhagem de glória Onde o ataque se flama E tudo que eu tenho É um pequeno escudo Mas eu não posso Não posso me tranquilizar Tanta magia que eu vejo correr E a fantasia De quem imaginar Essa loucura Eu quero conhecer Não posso viver O que o futuro espera E nem saber Meu destino sagrado Essa riva tá muito brava, cara ует 어떤 Música E a cada passo muda todo mundo Cada chefão definido meu mestre São tão abaixo o nível de poder Que a minha barra de vida nem desce A reposta e do escudo posso reviver Cada momento tentando humilhar Não existe chance para reverter Sua realeza não pode sequer me tocar Eu não posso mais viver em conflito diante ao próprio entendimento A minha noção traz a notoriedade Tite da morte, eu já tô incerto Mesmo com medo eu posso resistir Em cada fase eu sinto que meu poder aumenta Serei a defesa enquanto ela ataca Vou reviver pra que eu não mais comece Meus seus! Eu que ele mixando os dois, os três animes, velho Vai de 1 a 5 pro subaru O subaru pro querido tá muito bom Tudo que esperam de mim Cada inimigo eu vou eliminar Corte de espada no momento da raiva Minha processão já é capaz de atacar Vou reviver o que posso fazer Não vou mais me acontecer pra ela salvar Tente cara, não poderá me tocar Eu farei sua proteção Retorno do zero antes do que eu quero Hoje vou esfregar sua cara no chão Corte de espada no momento da raiva Minha processão já é capaz de atacar Vou reviver o que posso fazer Não vou mais me acontecer pra ela salvar Tente cara, não poderá me tocar Eu farei sua proteção Retorno do zero antes do que eu quero Hoje vou esfregar sua cara no chão Saudades do zero Não posso não se pressionar Com uma velocidade ultrapassando seu olhar Tão rápido ao ponto de não poder mais parar Cada inimigo na minha frente Facilmente eliminar Se meu poder supera cada dia Repelindo sua magia Se o poder não pode acertar um golpe Aumentando a defesa Eu posso ficar bem mais forte Se quer ganhar de mil Vai precisar mais do que sorte De um danabilidade elemento que não inflama Extermina o demônio no pique baleia branca Vai olhar para toda sombra Sentiu todo poder que atualmente me emana Por ela eu posso ser o que eles temem Se ao menos me importar com essa vontade saciável De que te controlar Por ela eu posso ultrapassar barreiras E se cortar um dedo nela eu vou te matar Recebi a notícia que vergonha é tudo que é você Ao perceber que chefão é impossível de vencer Vai para cá para ver o que eu sou E tudo que esse jogo me tornou Eu nunca mais vou aceitar ser humilhado E para a realeza eu não vou me entregar O jogo virou E se você quer algo de mim Vai ter que se ajoelhar Galinha, mano Adoro essa capa Ele fala em conquistar esse mundo Eu já pensei em Overlord Esse da hora botar esse ali também Eu posso resistir Esse é o seu filho Já pensei no... Mais Vou retornar o bravo A gente tá quente, né? Maravíssima, Raia Que isso, brother Cara, muito bom, velho De ser caisado Não tem o que eu falar Mano Eu falo isso todo o vídeo Mas eu vou ter que repetir, velho Não tem um vídeo Que os caras recomendam Que os inscritos do canal Recomendam Que os inscritos do canal Que tem aqui no comentário Seja aqui, cara Não tem tudo isso, cara Isso é todo o que o pessoal Vem recomendando E todos os homens Ficam ciente, né, velho? Mano Eu não sei se o gosto Eu não sei se o gosto aqui do pessoal Tá muito alto Ou se os caras que fazem rap aqui no Brasil É muito bom, cara Porque, mano, não tem um ruim, cara A gente gosta de todos, velho Tá muito brabo, cara Na moral Vou agradecer mais uma vez aqui, mano Porque Ao Glauco Porque, mano Que rap top, velho Glauco, a gente tava devendo pra ele, né Gonçalves Já um rapzinho Ele também já é macaco velho Aqui do canal, né Então, mano Gostamos demais do rap que tu pediu O cara, porra Valeuzão pra recomendação, né, velho É, pô Ele é ou de ativão, né Ou de ativão, exatamente Mas tem mais uma coisa pra falar, Gonçalves? Não finalizar o vídeo A gente não se prolongar demais Ah, só tá faltando um rapzão aí De Steins Gate, né, velho Ainda um dos mais top aí Não apareceu aí Não sei se tem Hum, é Eu também não manjo, não E do Hatchman, né, velho Porque Obrigado é top Mas você tá me afogado aí, Gonçalves Tá querendo decidir o seu rap aí, mano Olha Mas é, galera Então é isso Muito obrigado por todo mundo que assistiu até aqui Pedir mais uma vez De deixar aquele likezinho Seu novo show Pedir mais uma vez Não, pedir pela primeira vez Que você pediu no começo Se você puder deixar o likezinho Pra fortalecer a gente Se inscreve aqui no canal Para aquela maior de queira pra gente Sua inscrição é muito importante mesmo Se você quiser ativar o sininho Que a gente tá com três vídeos todos os dias agora Ou mais, hein Porque nós estamos Estilo da Vadjones Tá ligado? Em Volcano Então fica sempre ligado No canal que tem sempre muita coisa boa É isso, então Muito obrigado Muito obrigado Que a gente tá aqui Valeu Falou